E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários looks que eu estou montando, preparando aqui pra vocês na C&A. Hoje vai ter provador e eu já quero saber de vocês quais são as peças que vocês mais gostam de ver por aqui. Tá legal? Então, bora pro provador? Bora! Quero lembrar vocês que todos os looks que eu mostrei aqui hoje vão estar com os links diretos aqui embaixo no box de informações. E aproveitem pra utilizar o meu cupom de desconto, mulher mais de 40. C&A está sempre com descontos especiais, então aproveite e fica ligadinha pra não perder esses descontos. Então vamos começar esse provador de hoje mostrando aqui o primeiro look. E pra começar, essa blusa, nesse tecido bem amplo, ela dá uma ideia de que é um lenço. Olha, tem esse recorte com mangas bem longas. Esse aqui é um tecido sintético e atrás possui malha. O recorte é onde você pode puxar aqui, ó. Ele tem um elástico nessa parte. Ela é um tecido um pouquinho, como se fosse levemente acetinado, pra realmente dar a ideia de um lenço. E tem essa manga ampla, lindíssima, que fica muito bom com qualquer peça mais sequinha na parte de baixo. Atrás, ela tem como se fosse uma gota. Ele é presa aqui em cima. Então, é uma blusa que você veste, né? Não precisa fazer nenhum tipo de abutamento, nem nada. Olha, muito, muito marcante. Ó, voz elegante. Agora vamos pra parte de baixo, que é uma calça em tecido de viscolhinho, mais cru, mais grossinha. Ela possui bolso. É uma modelagem wide leg, com cintura alta. Então, meu umbilo tá aqui, ó. Pregas à frente. Então, eu escolhi o tamanho 44, com a intenção de que a prega se mantivesse bem posicionada. Nada aberto, porque realmente não fica bonito. Essa aqui é uma cortelha, uma cortendência pra primavera-verão 2024 e também 2025. Na parte de trás, ela não tem bolso. É somente a parte do elástico. Os bolsos frontais, que são o estilo alfaiataria. É uma calça muito elegante. Eu estou com um salto, já falo, da sandália. Deve ser um salto em torno de 6 a 7. E ela ficou no tamanho perfeito, sem ser necessário qualquer tipo de ajuste. Fecho aqui, ó. Bom acabamento. Agora vamos falar da sandália. A sandália que eu tô usando, ela tem esse solado. Parece ser como se fosse... Como se fosse uma ráfia, né? Essas tirinhas são únicas, então é um modelo mule, mas com um salto. E o bico quadrado tá super tendência também. Minimalista, porque essas duas tirinhas aqui são bem discretas. Então dá com qualquer roupa, qualquer peça, nesse tom caramelo. Muito confortável. E ajuda a deixar essa calça com essa elegância toda. E aí, gostaram? E agora eu voltei com a mesma blusa lenço. Só que dessa vez, eu utilizei uma bermuda crua. Uma bermuda mais socialzinha. Mais perninha de fora, frescor. De uma forma assim, mais elegante. Ó. Utilizando a bolsa na mão ou no braço. Olha como é que fica elegante. E a sandália, que é a sandália caramelo. Esse salto grosso, bem confortável. E aí, o look ficaria extremamente estiloso. Olha que lindo. Como que essa bolsa fica? Tá? Tcham. Com essa bermuda. E é uma bermuda. O tecido também é descolhinho. Com essa pegada aqui, olha, de pregas. Eu escolhi também o tamanho 44, pra ela ficar bem soltinha, bem larguinha. Essa já é uma bermuda que não possui elástico na cintura. Ela tem que ser do seu tamanho, pra poder ficar legal. Então, ó. Aqui na minha cintura, ela ficou ok. Ela não tá apertada. Não tem bolso na parte de trás. Não é transparente. Dá pra ver, olha. Eu tô com uma calcinha clara. Um bege bem clarinho. Não é transparente. Então, você não precisa usar com uma bermudinha nem nada. O bolso é bem fundinho. Tem um caimento, olha. Ela tem um balancinho bonito. Feche clé, cintura alta. Meu umbigo tá aqui. Um. Uma elegância, não é? Maravilhosa. Eu amei esse look. Vocês? O que vocês acharam? Bom, o próximo look agora, que eu vou mostrar, é uma super tendência. Pra começar, ele é um conjunto. É extremamente versátil, porque você compra duas peças e pode fazer várias composições. Então, vale a pena investir em conjuntos, claro, pra quem gosta. E esse aqui, ele tem um tom que ele é bege médio, que você identifica no website com esse nome. Mas ele passa uma vibe, assim, meio manteiga, que é a cor primavera-verão de 2024, 2025. Ele tem um tom bem suave, bem sutil. Vamos começar aqui pelo colete, que é super tendência também. O colete a gente costuma usar como terceira peça. Mas aqui, nesse momento, ele já se apresenta como uma peça individual. Esse aqui, ele tem um tecido como se fosse um tecido de linho. Ele tá bem forrado. Dá pra gente ver aqui, é um setinho. É mais estruturado. Ele não é um colete molinhinho. Ele é um colete mais firme. Com esses quatro botões. Um desenhozinho aqui dos dois bolsos. Pra criar esse efeito, realmente, alfaiataria. A parte de trás é um pouquinho mais curta. Só aqui na cintura. E faz esse bico. Que é justamente pra trazer a referência daquele colete. Que é um passeio completo com o colete masculino. E aí, ele vem fazendo, cobrindo a barriguinha. Então, quem não gosta daquela moda aqui, né? Que a gente tava com a cropped explodindo. Esse colete já vem com essa proposta aqui. Olha, mais compridinha na frente. Olha, esse short. Ele já tem esse cinto próprio. Com detalhe também em dourado. Pra combinar com os botões. Aí, vem a preguinha. Aqui, o bolso do faca tem um detalhe. Pra remeter ao colete. Porque a gente tá falando de peça conjunto. Atrás, temos também o desenho de um bolso. São bolsos dois, tá? E o comprimento de uma bermuda. Quatro, cinco dedos, acima do joelho. Mesmo tecido do colete. Entretanto, não possui essa forração. Então, você percebe que ele tem uma certa claridade. Tá vendo? E aí, eu utilizei, com esse conjunto. Eu escolhi essa sandália. Que é uma sandália de salto baixo. Ela deve ser de três a quatro. Tendência de animal print. Então, ela tá aqui, olha. Bem, bem confortável. A sandália azul é muito bonita. Muito elegante. Que combina com o conjunto que você acaba colocando. Nessa proposta de você estar mais arrumada. E com uma sandália nos pés. Eu vou combinar aqui também uma bolsa. Que você pode utilizar tanto ela no ombro, quanto nas mãos. E eu colocaria essa proposta aqui, olha. É uma bolsa que tem esse croco nela. É uma bolsa pequena. O legal é que ela também tem a alça longa. Então, se você não quiser usar ela na mão e nem no braço. Você pode colocar a alça prolongadora. E colocar ela no ombro e na lateral. Olha como é que fica. Muito elegante esse conjunto. Olha que lindo. E pra mostrar a versatilidade do conjunto. Eu já mantive a peça de cima. E passei a calça wide leg cropped. Essa aqui é aquela calça que a gente tem a parte de baixo. Olha, é prolongada. É uma boca bem grande. Só que ela fica mais curtinha embaixo. Tá vendo, olha? Então, ela mostra mais o sapato. Ela tem um corte diferente. Ela não tem bolso frontal. Isso aqui é somente um desenho. E eu gostei bastante desse desenho. Porque deu um ar mais sério a calça. Ela perdeu aquele ar de calça tradicional, né? E deixou ela assim mais claçuda. E ela pega bem essa parte. Essa cintura alta. Rostosa de vestir. E a parte de trás, ela tem dois bolsos. Duas pregas aqui, olha. Que também ajudam a deixar a cintura mais regulada. Veste muito bem. Ela não tem quase lavagem. E ela tem uma barra trabalhada. Que a gente chama de barra industrial, né? Tá bem bonita essa barra. E a sandália aqui fica a mostra. Aí, nesse look aqui, eu já gosto de colocar um acessório tipo a bolsa. Algo que você não precisa levar tanto. Ou visual. Então, eu acho que a bolsa, ela pode ser uma bolsa tiracola. A opção seria uma bolsa como essa aqui, olha. Tá vendo? É uma bolsa que cabe mais. Que dá pro seu dia a dia. Cabe mais coisa. Essa alça também é prática pra você poder pegar. Mas, é uma bolsa que você pode, ó. Colocar ela aqui do lado. E você utilizar pra ir trabalhar. Uma bolsa mais pro seu dia a dia. Se por acaso você não quiser carregar ela. Basta remover essa alça. E ficar somente com a bolsa. Que pode ser de mão. Ou pode ser de braço. Essa bolsa aqui, ela tem várias divisórias. Tem esse alogo da Visano. É um material fácil de limpar. E aqui também o couro tá bem bonito. E aí, gostaram desse look? Mais um look utilizando o colete da parte de cima do conjunto. Olha como vale a pena a gente investir em peças que são extremamente versáteis. Agora eu tô utilizando com essa saia lindíssima. Que veio com tudo nessa estação. É conhecida como saia três marias. Olha que saia mais feminina. Mais elegante. É uma saia que tem um certo volume embaixo. Pra quem tem quadril largo, como é o meu caso. Eu tento evitar um pouquinho esse modelo. Mas, uma das dicas que eu posso dar. É que na parte de cima. Você deve investir em peças sequinhas. Então, por isso que eu mantive o colete. Pra não criar muito volume. Muita informação de tecido. Aqui eu coloquei essa sandália maravilhosa que eu já tinha mostrado. Mas, ela fica muito bonita. Porque você pode, ao andar, gerar um movimento. Que é o que deixa essa saia muito linda. Ela não tem abertura em lugar nenhum. Nem atrás, nem na frente. É uma saia simplesmente com seus babados. Ela tem um tecido. Que é um tecido em jeans. Mais macio. A lavagem mais clara do jeans tá muito em alta agora. Primavera, verão. Vai tá com tudo. E ela toda de elástico na cintura. Ela não tem forro. Até porque esse tecido não precisa de forro. É desnecessário. E é isso. E eu fico com a saia. Três Marias ficou assim. Custaram? O Tomara que caia está com tudo agora pra próxima estação. E é tendência fortíssima. E eu não sou muito fã de Tomara que caia. Mas eu achei que esse, ele tinha uma pegada muito elegante e muito bonita. Então eu quis trazer pra vocês essa proposta. Porque eu sei que tem muita gente que gosta. Esse é um Tomara que caia com um tecido. Como se fosse um linho. Provavelmente um viscolinho. Ele tem todo o seu designer. Meio alfaiataria. E esse modelo é um modelo de botões. Que aqui embaixo, ele ficou muito longo pra mim. E aqui ele acabou não fechando. Então se você tem um quadril e mais sequinho que o meu. Provavelmente vai conseguir fechar esse último botão aqui. Mas eu não consegui. Então eu usaria aqui aberto sem nenhum problema. A proposta desse tipo de peça. É que você use com algo bem sequinho aqui. Então eu peguei essa calça. Que é a mesma Wide Leg Cropped. Porque ela é toda sequinha e toda justinha na parte da cintura. Então daria pra fazer essa composição. Outro detalhe que essa Tomara que caia tem. Toda essa beiradinha tem um silicone. Que é justamente pra poder aderir melhor a sua pele. E não ficar caindo. Realmente ela é bem confortável. Eu não estou percebendo assim que ela tá caindo. Eu não estou com nada. Não estou com bocheia. Não estou com nada. Eu só estou com ela por cima. Realmente eu achei essa muito bonita. Com essa proposta aqui. Com esse laço, né? Laço também que é tendência fortíssima. Primavera, verão. E ficou um look a simples com a sandália de oncinha. E a composição desse jeito. E aí? Gostaram? E esses foram os looks que eu separei pra vocês. Pra gente já ficar por dentro das últimas tendências. Primavera, verão. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. E se inscrever aqui no canal. E agora me conta. Qual foi o look que vocês mais gostaram? Escreve aqui nos comentários. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto